Onde eu sonhei que estava em Moscou Na boate com Repeat Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Entra CoSaco, CoSaco dança agora Na dança do CoSaco não fica CoSaco FOIA Entra CoSaco, CoSaco dança agora Na dança do CoSaco não fica CoSaco FOIA Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora Na dança do Cossaco não fica Cossaco fora Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora Não é dançado, não é dançado, não fica forçado, cor